Os amigos tá curando Vem sentando na... Galera, se liga só o que a Paulinha comprou Basta pras pessoas Gente, a gente é fã de pipoca Aí eu quis agradar o marido Fala que eu quis agradar Aí eu comprei, ó É um controle de videogame Um controle de Playstation Com dois encaixes pra copo E olha que legal esse copinho E esse encaixe aqui pra pipoca Aí você bota assim Pra botar na cama assim e não virar, tá ligado? Aí você vai pegando Vamos fazer daqui a pouco Sério? E vai de balada hoje ou vai de casa? O que você quer? Eu quero o que você quiser Que eu tô te devendo uma festa que eu não quis ir É, não pensa não Uma festa não Eu quero ir na toda forma de amor Então, eu vou deixar hoje você escolher Balada ou casa e Netflix Que hoje o zinho da... O dono da duquesa, né? Nosso amigo Ele é... Ele é... Também faz parte do La Estrada Eventos Que é um restaurante Barra... Restaurante, salão de festa É... Que tem aqui em Caxias La Estrada Eventos Ele é da duquesa e do La Estrada Eventos Aí hoje vai ter uma festa Uma balada lá do La Estrada Eventos Uma balada sertaneja e... Funk, né? É Ele falou pra gente ir Ele já tinha chamado... Essa câmera tá parando de gravar sozinha Me desculpem Quer dizer, vocês não devem ter nem notado, né? Porque só foi um corte Mas eu tava falando e ela parou sozinha Enfim Aí hoje Tô deixando a critério dela Escolher balada ou casa E nesse vídeo vocês vão saber Se a gente foi pra balada ou foi pra casa Se a gente foi pra balada Provavelmente já deve estar no título do vídeo E na miniatura Mas se a gente não foi Vocês vão saber Nem a gente sabe ainda Hoje teve jogos Vários jogos da Copa Jogo da Nigéria Jogo da Argentina Eu vi todos os jogos Cochilei Na metade Mas vi Hoje eu fiquei de preguiça No sofá o dia inteiro Ontem o Bolém ficou aqui até de madrugada A gente conversamos Pedimos pizza Foi legal ontem E hoje tá nesse dilema aí Balada ou casa? Casa ou balada? Tô achando que vai ser casa, hein? Se desânimo aí? Não sei Tá mó fiozinha Isso aí a gente sabe Paula vai pensar E quando ela decidir eu volto Eu sou meio confuso Mas quem não é assim? Eu penso várias paradas Meio sem nexo e sem fim Será que essa parada Todo mundo faz Pelo menos comigo eu sinto Vários anos atrás Vocês podem ver A gente escolheu cama ontem A gente dormiu nove horas da noite Cara Nove horas da noite Foi assim Em todos os dias Ai ai A gente botou um filme pra assistir Eu nem consegui terminar de ver o filme Nove horas da noite Eu já tava na cama Acordei cinco da manhã perdido Voltei a dormir Agora acordamos Vamos almoçar Vamos lá pra casa do André Que hoje tem Brasil e Suíça Estreia do Brasil e da Copa do Mundo Por enquanto eu tô assistindo aqui México e Alemanha Torcendo pro México É lógico, né? Porque a gente tomou um sacode da Alemanha Na Copa passada Aí a gente vai almoçar Acabar esse jogo aqui Ui Quase o gol da Alemanha Gol da Alemanha Então A gente vai lá pra casa do André Hoje Vai todo mundo se reunir Pra ver a estreia do Brasil Na Copa do Mundo Assim que acabar esse jogo Vamos almoçar E partir pra lá Já tô pronto aqui Camisa de Brasilzão E vamos pra lá daqui a pouco, galera O México ganhou Agora só falta o Brasil ganhar O dia já começou bem Com a Alemanha perdendo pro México Claro que a gente tava torcendo pro México, né? Depois daquele sacode Que a gente tomou na Copa passada A gente tem que torcer pro México Agora a gente tá esperando Salinha e Nath Pra ir lá pra casa do André E assistir o primeiro jogo Brasil e Suíça Vamos lá Espero que no final desse vídeo Eu não esteja desanimado Com a derrota do Brasil O Brasil tem que ganhar Vocês já sabem, né? Se o Brasil ganhou ou perdeu Porque esse vídeo vai ser postado depois Então Vamos lá Tem pão duro aí? Tem Pão mole Pão um presente pra você Acho que não Obrigado Tá geladinho Trouxe geladinho Ai, foi nesse lugar aqui Que foi o 7x1 Tenho até medo Tenho até medo De voltar, mano Que foi aqui em 7x1 Já começou? Não Moleque, tu viu o jogo? Tu viu o México e a Alemanha? Porra, eu quase enfartei Eu também Eu fiquei com o coração Batando forte Moleque, que nervoso Eu fiquei semano, velho O México e o México estão gritando Nas minhas histórias Anda, anda, Alemérico Após até a foto Minha de salinha de sombreiro No Facebook Da Alemérico Vamos ganhar Não vi não Cai, quem jogou Vem aqui E o Cleber Machado Que tava narrando, né? Era Ele narrando Parecendo o final Ah, da Alemanha Terça Ele, tipo Foi ele ou foi o Luiz Roberto? É, eu esqueci o nome do narrador Não, o Luiz Roberto foi mais cedo Foi o Leia Machado Ele narrando Tipo, a torcida do México Como se fosse Final da Copa, tá ligado? Só o primeiro jogo, tá ligado? Tá tudo de onda, velho Não, foi o Luiz Roberto mesmo Foi o Luiz Roberto? Foi o do Negros Maravilhosos Ih, foi, foi ele Ele não narra o jogo da França É, o do Negros Maravilhosos Daqui a pouco, Brasil Só não vale quebrar a televisão de novo Trouxe gelada já Quebrar a televisão vai ficar bem Galera, ó O jogo tá prestes a começar aqui Vamos fazer o bolão Vamos começar de lado, Celinho Celinho, quanto? 3x1, Brasil 3x1, Brasil Primeiro gol vai fazer a Suíça Um do Coutinho Um do Paulinho E um do Casimiro O mais maneiro é que se for isso mesmo Nessa parte eu tô até vendo na edição Botar no raio assim em cima deles Tá ligado? Bota aqui, eu lembro do povo Olha a galera que chegou Brasil Plim 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 Jogador Plim Plim vai ser o atacante da Copa de 2026 Aí a seleção da Copa de 2026 Enzo, Miguel, Enzo, Lorenzo, Benício Maraguinha Maraguinha Mas com você Tá bem fashion Chegaram na hora do bolão Fala aí, bolão Bolão daqui Qual o placar? Bolão Ó, então Salim 3x1 Você 2x0 2x0 Neymar Coutinho Tá, 2x0 Neymar e Coutinho Pra mim vai ser 3x0 Ó, 3x1 3x0 2x0 E você? Qual o placar? Acho que vai ser 1x0 1x0, Brasil É Você, Lu 3x1 3x1, Brasil 2x0, Brasil Nat igual o do Andy Tá chegando a hora 2x0 Caraca, 3 pessoas estão apostando em 2x0 Então, 3x0 1x0 2x0 2x0 3x1 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 3x1? Cara, vocês estão com os meus palpites Só tem 3x1 3x0 1x0, Brasil É, caraca É Suíça, Vênus É, Suíça Não tá confiando muito não, né? Não A Suíça é boa? Eu não sei Eu não conheço o tipo Não, você não é uma seleção forte, não O que importa é esse daqui, ó Aqui, ó, tem 24x0 Tá começando, galera A gente tem uma oportunidade com o time da Suíça Que tem dois personagens interessantes desse time aí Tem o Chaka de Virgem e a Shakira E você, Plim Plim? Quanto vai ser o jogo? Isso que você fez Uau, todo style, meu irmão Olha isso, mano Você tá lindo Vamos, Brasil Vamos, Brasil Vai, Gal Passar pra você Vai Força Vai Que foi? Pra fora, Gal De novo Vai, de novo Sopra Sopra Passar um berrante, tá ligado? Vrrr 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 Aí vem a Suíça Tem que tomar cuidado Eles partem Pra dar aqueceada Vrrr 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 Vamos Vamos Vrrr Vrrr Ai 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 Ha Ha Eu acertei! 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 Não! Prué! Nossa mãe Prué! O México ficou burra do gol. Olha o gol! Tadam no gol! 1-0 Brasil, moleque! Olha isso, velho! Eu não filmei, eu queria estar filmado. Foi do nada. Eu peguei o celular para ver o story e saiu o gol. Eu queria estar filmado. Eu também não vi, eu também não consegui ver. Eu vi muito mal o replay. Vambora, 1-0. 20 minutos de jogo, 1-0. Bom, por enquanto o Bolão está ganhando a Manoela. 1-0 Brasil. Não, o Vênus também falou 1-0. Vênus e Manoela falaram 1-0. 1-0. Vai, vai, vai! Tomara que seja mais, mas por enquanto você está ganhando. Sim, né? Bora que seja mais. Vamos embora, moleque. Vai mais umzinho agora. Vai, mais umzinho agora. Dá uma guninha do caramba. Ai, é impressionante. Até que nem ligou para futebol. Pois é, pois é. Fica nervoso, é verdade. Bora, bora. Cruza, moleque. A Manoela me apertando. A Manoela me apertando. Ai, meu Deus. Gol da Suíça. Não é muito bem. Puff. Agora, Brasil. Puff. 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 Ah, perdido, mano. Não muda a Suíça, mano. Falta. Gol irregulado. Gol irregulado. Opa! O que é isso? Não foi gol, então? Que coisa, agora. Não, sério Foi falta, então? Então não foi gol? Não, foi gol sim Vai pedir a parada de vídeo Pra ver se foi falta, é isso? Não pediu, foi gol mesmo Foi gol mesmo? 1x1 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 Não creio, já errei no balão Falei que ia ser 3x0, já errei O André também já saiu do balão Não, tu falou 3x1, né? Tu falou 3x1? Como que? 2x0 O André também já saiu do balão Putz, velho Merda Vamos, Brasil Pelo amor de Deus, nesse lance Vai, por favor, por favor Vai, gente Vai ser gol agora Por favor, vai Por favorzinho Só faz esse Nunca te pedi nada Vai Tá tenso, né, velho? Tá tenso, né, velho? Tá bravo Cinco minutos já crescem Vai, 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 vai Vai, dá um chutão daí Vai, vai, vai Ai, caramba, escantei, agora vai Agora vai, Miguel Escantei, agora vai, Miguel Fala, fala O bagulho tá louco, gente Meu Deus do céu Tem influência para o resultado? Claro que tem Vamos, vamos, vamos O gol, o Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Claro E o Pênalti também Em nenhum momento o zagueiro vai poder jogar Tem sempre que poder agarrar O jogador da Briga Portanto, falha a arbitragem É agora, hein É agora, hein? É agora, hein? Eita! Deixa o menino melhor jogar aí! Vamos pra trás. Bora, Neymar! Bora, Neymar! E agora, o que é? Agora, último lance. Vai, Neymar! É agora ou não é mais? Agora vai, Neymar! Ele não deixa cobrar. Partiu, Neymar. Jogou pra área. Quem é que sobe, quem é que bota. Tiga frente, em cima da linha. No lance do jogo. Mais uma chance do time do Brasil, que eu escantei pra agora. O corte é feito. Pronto. Liza. Acabou, Brasil. 1x1, acabou. O sonho acabou. Primeiro jogo. Não, não, não. Acabou, primeiro jogo. Não, não, não. Beleza, mano. No próximo a gente vê lá em casa. Aqui da Zica. Não, Zica não. Aqui da Zica. No próximo jogo a gente vê lá em casa. A tua casa é Zicada. A tua casa é Zicada. Aquela macumba que fizeram aqui ontem não deu certo. Porra, não deu certo, né? Ontem eu tava morrendo lá no negócio do Tuk Tuk. Não deu certo, né? É, foi o Brasil, Brasil. Olha o carro do leite. Vem cá, vem cá. Vem cá, só pra fazer o também. Ai, filha da puta! Chega aí, Boleyn. Olha só o que é uma pessoa que conhece a esposa. Vai dar play nessa música e a Paula vai levantar. Vai, dá play. Já olhou, já. Cheirinho de sucesso. Não, eu falei. Bota essa música que a Paula vai... Vai arrebatar. E vai com todas as meninas. As que é brava de verdade, vem na coreografia. Vai, foi, sacanagem. Vem na fuleira de vinha. Eu falei. Dá play nessa música que a Paula levanta. Vamos? Vamos lá. Galera, como vocês já sabem, o nosso Brasil perdeu, infelizmente. É... Se você se divertiu desse jogo, se você ficou triste que o Brasil perdeu, deixa seu like aí no vídeo. Clique em gostei. Vai, baixa a tela. Ah, gente. Pede o like, filho. Pede o like. Então, até o próximo vídeo. Espero que o próximo jogo do Brasil ganhe. Sai. Já quer pegar meu boneto? Então é isso, pessoal. Se você é novo aqui no canal, assistiu até agora. Se der... Não pega o boneto, papai. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Assiste os outros vídeos aí que estão aparecendo aqui na tela. Os vídeos anteriores a esse. E é isso, pessoal. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tamo junto, amor. Dá tchau. Tchau. A bola tá mijando aqui do meu lado. Ai, mano. Isso é urina. Urina. É isso, meus peixes. Um beijão. Agora, vou ser o próximo jogo. Tamo junto. Clica aí, vai. Assiste os últimos e... Tchau. Tchau.